Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma flor do campo, bem grande e fácil. E o texto que eu escolhi está em Isaías capítulo 26, versículo 4, que diz assim Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aqui nós temos o risco que você encontra disponível na minha página gratuitamente www.sonalupinturas.com.br Nós vamos fazer de uma forma bem simples E por ser um desenho simples, mas grande, eu vou pintar ele inteiro com você. Nós vamos usar o verde oliva, o amarelo canário e o branco para fazer as folhas Que coloquei todas por trás das flores para ficar mais fácil a sequência da aula Eu vou usar um pincel número 8, que está meio gastinho e duro Eu gosto de pincéis duros, para esse tipo de pintura em tecido de sacaria É errado fazer com o pincel mole? Não, não é errado, você pode fazer também Vai depender da sua adaptação Olha, enchi o pincel de verde oliva E vou preencher essa folha aqui, que está por trás Você viu que eu coloquei aqui um risco e uma ranhura, assim, para o lado? Isso significa que é o lado onde eu vou colocar a sombra A sombra aqui, no nosso caso, é o verde oliva É a cor mais escura Então, olha só, já passei toda a área aqui embaixo No pé da folha, onde ela está por trás de todos os outros elementos Deixei mais escurinho com o verde oliva Aí, eu passei aquele risco no centro e puxei a tinta para o lado da ranhura E agora, eu vou colocar aqui do outro lado, também, um pouquinho do verde oliva E eu já vou introduzir o amarelo canário no lugar contrário No lugar onde ficou branco Olha aqui, ó, eu tinha o oliva para cá E eu vou colocar o canário aqui Ficou muito forte, então eu vou acrescentar um pouco mais do oliva Eu não vou deixar aquele canário puro Ó, meu pincel está sujo só de tinta Mas aqui está bem úmido Eu preencho mesmo Viu como não ficou o amarelo canário sozinho, puro, no lugar nenhum Agora eu vou pegar um pouquinho do branco E outra coisa, eu não lavei meu pincel Eu vou colocar um pouco de tinta branca aqui Bem na divisão Bem em cima daquela linha que ficou oliva para cá e amarelo para lá E agora eu vou fazer aquela ranhura novamente Eu vou puxar Você viu como tem que colocar mais? Já Eu vou puxar deixando esse arranhado Aqui embaixo é uma área de sombra Então eu só vou limpando o pincel Não vai ficar na mesma intensidade daquele dali de cima Agora eu pego mais um pouquinho E vou colocar aqui nesse Nesse outro lado Na borda de fora E vou puxar para dentro Aqui, ó, eu solto o pincel Eu levanto o pincel Ainda tem um acabamento que eu vou fazer depois Agora nós vamos fazer essa aqui Mesma coisa Primeira parte Coloco a sombra Que é a cor mais escura Que é o verde oliva Nesse caso aqui Em todo lugar onde a folha está por trás de algum outro elemento Aí depois eu puxo o verde oliva E faço aquela arranhada para o lado onde eu deixei o risquinho Pego mais tinta e vou lá do outro lado Coloco no contorno e vou puxando Sobrou um espaço Nesse espaço eu coloco um pouquinho do amarelo canário E dou uma misturada com o oliva Para ele não ficar muito claro Muito amarelão Eu quero deixar o tom do amarelo mais para as flores Ó, se ficar muito claro assim Você pode sujar o pincel de verde oliva E passar bem de leve em cima Se quiser também pode deixar Não tem problema não Agora o branco Primeiro aqui Na divisão entre as duas metades da folha E agora eu puxo para o lado Aqui embaixo só uma leve arranhada com o branco Porque aqui é a área de sombra O lado de cá eu já posso pôr um pouco mais Porque aqui está recebendo luz direta Deixo arranhado E aqui principalmente Essa folha está por cima dessa Então eu vou deixar aqui ó Esse cantinho bem mais claro Isso vai mostrar que ela está por cima Estou com uma tosse muito forte Minha voz deve estar bem diferente Porque eu estou saindo de um processo alérgico Eu sou alérgica a alguns tipos de perfume E me descuidei Aí agora mesmo com medicação Demora um pouco para o organismo reagir Mas não é por isso que eu ia deixar de fazer vídeo Para você Aí agora O branco Aquele arranhado E do lado de cá Que está por cima também Essa folha Ela sai lá de dentro Porque eu fiz uma fenda Aqui entre as duas pétalas Então a gente tem que colocar a tinta escura Lá dentro dessa fenda Já estou fazendo meio que no automático Aqui Já passei um verde ali Que eu queria estar seguindo bem direitinho Para mostrar para você Para não ficar dúvida Vou tirar essa linha de amarelo daqui Não daqui Porque daí vai ficar complicado Tá? Aí Agora o branco sai daqui Vem para cá E daqui E daqui Você viu que sempre vai fazer um V Aqui Ó Se eu continuar a linha vai chegar ali Virando faz V Ó Desceu Subiu Desceu Subiu Aqui só uma sujeirinha Não preciso trabalhar ali dentro Eu vou colocar umas dobrinhas E eu vou usar um pincel número 6 Para fazer isso Ele está pequeno assim Porque está gasto Bem velhinho Maravilhoso Pego a tinta só de um lado do pincel Ó E deixo essa tinta para cima Aí eu coloco ali Desço Ó Viu como eu consigo fazer todo o contorno Do lado de cá Essa luz Fica ali na bordinha E ela vem um pouquinho Para trás Então eu posso até esfumar Um pouquinho aqui Essa aí tem uma dobrinha Aqui ficou meio quadrado Eu vou fazer mais uma aqui Olha Crescia a dobrinha Sempre saindo da linha Crescendo Voltando E terminando na linha Mais dobrinha Aqui ó Vou fazer uma dobrinha Pego a tinta Carrego o pincel assim Com a tinta só de um lado Põe aquela tinta para cima Saio da beiradinha Faço um bonitinho Volto e termino na linha Terminar na linha E começar na linha É essencial Tá? Acho que aqui Já está bom de dobrinha Eu vou fazer aqui Uma gotinha E agora para fazer a gotinha Eu vou pegar um pincel menorzinho O número dois Que está bem gasto Eu vou fazer essa gotinha Bem nessa região aqui Da folha Primeiro eu vou pegar O verde oliva Que é a cor mais escura Que eu tenho aqui no elemento A folha A cor mais escura Que eu tenho É o verde oliva Eu vou fazer Vou fazer com o pincel Aqui primeiro Para você ver Ó Vou fazer uma gota Redonda Tá? Ó Tenho aqui uma bolinha Então eu vou usar Esse escuro Aqui dentro Da bolinha Esse escuro Tá duro Olha aqui Ó Uma metade Agora pego mais um pouquinho E vou fazer aqui Por fora Outra metade Mesmo aqui sendo oliva Praticamente puro Eu coloquei oliva Ali de novo Ó Vou pôr mais um pouquinho De oliva aqui Porque de pincel Peguei um outro Mais macio Fica mais fácil Que daí ele não arranca A tinta Como tá molhada A tinta de baixo Coloquei uma metade De oliva ali E uma metade De oliva aqui Agora eu vou lavar Meu pincel E vou trabalhar Com o branco O branco Eu vou trabalhar Essa metade De baixo Então eu vou Bater o pincel Aqui Vou puxar Pro lado E depois Vou puxar Pro outro lado Tá vendo Ele vai sumir Dentro daquele Oliva Que tá Fresquinho ali Que a gente acabou De colocar Aí é só Colocar Nessa parte Mais escura Um pontinho Que eu vou colocar Aqui ó Com esse pincel Mesmo Tem gente Que põe Dois O outro Teria que ser Menor Se colocar Dois Coloca O maior E o menor As vezes Ainda dá Pra fazer Aqui ó Com o pincel Zero Assim Um contorninho Que não Precisa ser Exato Total Pode ser Como a gente Faz Às vezes O contorno Da uva Aquele brilho Assim ó Um pontinho Um risquinho Depois que secar A gente pode voltar Com um pouquinho Mais de branco Aqui Agora não adianta Pôr Porque o verde Tá muito Úmido Mas no decorrer Eu faço Mais Pra você Ver bem direitinho Agora nós vamos fazer As folhas Aqui de baixo Seguindo o mesmo esquema Vou fazer Essa daqui Agora Você viu Que eu risquei Ali uma Dobrinha Então Se você Tem no risco Marcada A dobrinha E você Não quer Preencher em cima Porque você Vai perder O desenho Você tem medo De não saber Fazer depois Então você Trabalha assim ó Você faz A sombra Embaixo Não importa A posição Que tiver A folha Você faz a sombra Ali Depois você faz Um pouquinho De sombra Bem em cima Do risco Na beiradinha E dá uma esfumada Pra dentro Viu Agora você já pode Pegar a cor Da luz E trabalhar Essa beiradinha Aqui Assim Você não vai Se perder Não vai perder A linha E com certeza Vai acertar Bem bonitinha A sua Dobra E agora Nós vamos Terminar A folha A linha Do centro Vou puxar A ranhura Pra cá Porque essa Daqui ó Eu vou puxar Essa tinta Que eu coloquei Aqui pra dentro Viu Como dá Certinho Agora eu coloco Amarelo Aqui Coloco Amarelo Aqui Ficou Amarelo Sujo De verde A folha Tá bem Úmida Então é só Eu puxar Essa tinta Pra cima Agora eu coloco O branco Vou puxar Pra cá Quando chegar Aqui vem Diminuindo Lógico E desse lado Aqui eu posso Abusar Da luz Olha só Aqui era de sombra Então eu não vou descer É esta aqui Que vai levar a luz Desse lado Então fica por aqui Então aqui Está A dobrinha Caso você não queira Trabalhar a folha direto E fazer a dobrinha Depois Certo Eu falei que ia fazer tudo Mas eu tenho Três folhas ainda E eu vou adiantar Essas folhas Porque agora Eu acho que já não tem Mais segredo Olha só Como ficaram Essas folhas Eu vou fazer Nessa daqui Uma gota Só que eu vou fazer Agora aquela gota Assim ó Gota a gota Gota que cai Vou fazer bem aqui Nesse lugar Porque eu tenho Linhas fortes Aqui puxando Para cima Isso significa Que se uma Aguinha cair aqui Ela não vai ficar parada Ela vai escorrer Então ó Um pouquinho de tinta Verde oliva Na pontinha do pincel E eu vou fazer aqui ó A forma da gota Essa daqui Eu vou fazer com o pincel Zero Tem gente que tem Dificuldade de fazer Com o pincel Maior Então olha aqui Com o pincel Zero Tá Vem sumindo Aí depois Aqui Eu continuo A linha Para fechar A gota Só que Esse verde Daqui Eu vou esfumar Para fora Para fazer A sombra Da gota Aqui Eu esfumei Para dentro Aqui Eu esfumei Para fora Então agora Eu vou lavar O pincel Eu vou pegar O branquinho E vou colocar Nessa área Aqui Fazendo O contorno Entre A gota E a sombra Da gota Eu vou esfumar Esse branco Para dentro Eu vou fazer Aqui ó Um rabinho Coloquei na verdade Dois pontinhos Aqui nessa área escura Eu coloco Um pontinho De branco Aqui eu vou por Até meio compridinho Não precisa ser um ponto E aqui A gente sempre Realça Para deixar bem Branquinho Sempre eu gosto De dizer Que depois de seco Tem que reparar Se precisar Pode pôr Mais um pouquinho Do branco Tá? Aqui ó O acabamento Da folha Seria assim Eu vou realçar Com o branco Aqui Essa dobrinha Também Aqui ó Um meio Algumas ranhuras Aqui do lado De fora Eu vou O acabamento Geralmente eu gosto De fazer assim Com meio contorno E com uma cor Mais escura Olha assim ó Um biquinho Aqui Um contorninho Ali Sem encontrar Muito Sem deixar Aquela coisa Muito Lisa Por favor Não dê Pincelada Lisa A folha Ela é Imperfeita Nas bordas E aqui Às vezes eu coloco Escuro Às vezes eu coloco Claro Depende da Situação De luz Da folha Então Essa daqui ó Eu vou começar Com O verde oliva Fazendo aqui Um pouquinho De som De contorno Vou colocar Aqui A ranhura Com o verde oliva Porque eu tenho Sujei a flor ali Eu tenho Uma luz aqui Bem intensa Então o verde Vai aparecer bem Já que no centro Não vai aparecer Então eu vou Colocar com o branco Tá vendo Você vai julgando Aqui também ó Eu não lavei O meu pincel Tô sujando Todo branco Mas eu tenho Uma porção De brancos Então Não faz mal Aqui Tá bem claro Por cima da outra Então eu posso Usar o branco Não são todas As folhas Que são iguais Então às vezes Você vê Alguém Trabalhando Com acabamento Em claro Outro Trabalhando Com acabamento Em escuro E você fica Na dúvida Você pode fazer Do jeito Do jeito Da sua necessidade Você pode inventar Você pode criar Você é livre Essa é a parte Boa da pintura Vou fazer Acabamento Nas outras Dessa forma Vou usar Um pincel Número 6 Mesmo Bem durinho Paradinho Pra fazer o cabinho Com o próprio Verde Oliva Tô colocando Toda a A espessura Do pincel E aqui Eu posso Arrastar Porque eu quero Uma coisa Lisa Cruzar Cruzar Ele pra cá Também Pronto Agora eu vou Pegar o branco Eu nem lavei Meu pincel O branco Vai só De um lado Coloca Essa tinta Pra cima E vem Fazendo Uma linha Que não tem Que ser Uma linha Inteira Aqui eu vou Passar por cima Ó Quem tá por cima Ganha a linha Inteira Tá Os dois de cá Ó Vieram Inteiros Vou pôr um pouquinho De luz aqui Pra mostrar Que a folha Tá por cima Mas nem precisava Porque é um detalhe Muito pequeno Agora eu vou terminar O acabamento Das folhas E já mostro Pra você Inteiro E começamos As folhas Olha só Como ficaram As folhas Perceba Que eu usei Acabamento Branco No centro De todas Elas Porém Um detalhe Nunca Você deve Cruzar Estas linhas Que a gente Fez com a ranhura Do pincel Número 6 Sempre que você Vai colocar Uma ranhurazinha Com o zero Você tem que Acompanhar Aquele desenho Nunca Cruzar Outra coisa Sempre que eu usei O branco Na área Mais clara Eu passei Um tracinho De oliva Junto Olha Aqui ó Oliva 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 Depois eu passei Um tracinho Do branco Junto Sempre Na área Mais clara Pra poder Realçar O branco A gente Põe o oliva E assim Você pode Treinar Essa parte Da folha Que pra algumas Pessoas É tão difícil Agora Aqui ó Nesse Meinho Aqui Eu fiz As folhas Separadas Eu fiz As pétalas Separadas Então É preciso Preencher Aqui de escuro Eu não vou fazer Pétala por pétala Eu vou preencher Toda ela De branco O risco Vai aparecer As divisões Das pétalas E as dobrinhas Eu vou usar Mesmo assim Eu vou usar Um lápis 6B Pra realçar A linha Aqui onde Eu tenho As divisões Só que Só que quando Você faz Isso Você precisa Seguir Exatamente A linha Depois Porque senão Vai ficar Aparecendo Eu sempre Que vou Preencher Uma área Grande Assim Com Ó Bem grande Com branco Eu tenho Um branco Escutou? Porque eu coloquei Um pouquinho De água A mais Nele Aí ele Fica mais Aguadinho Fica mais Líquido Mais fluido Mais fácil De preencher E mais fácil De aparecer O risco Depois Olha só Mas você Não pode Esfregar Em cima Porque se você Esfregar Você vai Lavar Aí vai Vai sumir O risco Vou preencher Inteirinha Essa daqui Com o branco Já preenchi Agora já estou Com outro Pincel Que está Sequinho E eu vou Trabalhar Com Amarelo Vou colocar Aqui Amarelo Canário Coloquei Duas Pinceladinhas E Vou colocar Aqui Uma Pinceladinha De rosa Chá Primeiro Eu vou pegar O amarelo Canário E com ele Eu já vou Fazendo O seguinte Essa flor Aqui Ela está Na frente Desta Então Essa área Aqui Vai ficar Assim Mais escurinho Você viu O que? Tiquinho De tinta É bem Pouquinho Mas eu já Deixei ali Já isolei Uma flor Da outra Vou puxar Um pouquinho Mais aqui Agora você Vai me acompanhar Por que? Porque Essa flor Eu vou Fazendo Eu vou Colocando A cor Do jeito Que eu Quero E Na hora Que eu Quero Não tem Uma Tem uma Lógica Tem Por exemplo Aqui Embaixo Eu vou Deixar Mais escurinho Eu tenho Dobrinha Então Embaixo Da dobrinha Eu vou Deixar Mais escurinho Eu tenho Aqui Uma pétala Em cima Da outra Também Eu vou Deixar Um pouquinho Mais escurinho Só que Por exemplo Essa pétala Aqui Ela é gigante Mas Eu posso Trabalhar Aqui com Amarelo Aqui com Amarelo Aqui com Amarelo Mas não Quero Vou deixar Assim Porque eu Vou Entrar Com rosa Depois Aqui Eu tenho Duas dobrinhas Vou Colocar Amarelo Você Pode Trabalhar O Seu Da forma Que você Quer Respeitando Esses Detalhes Você Pode Colocar Eu estou Trabalhando Ela inteira Primeiro Com o Amarelo Você Viu Né Porque Depois Eu vou Jogar Essa pétala Por cima Daquela Então O que Eu faço Põe A sombra Lá De trás Depois Eu vou Pôr O Rosa Então Já está Chegando A hora Do Rosa Lavo Meu Pincel Eu Vou Pegar O Mínimo De Rosa E Eu Vou Jogar Desse Lado Aqui Em Cima Do Amarelo Olha Que Tão Bonito De Salmão Que Eu Consigo Vou Colocar Um Pouquinho Do Rosa Desse Lado Também Vou Colocar Um Pouquinho Aqui Dentro Da Pétala E Vou Jogar Um Pouquinho Do Rosa Para o Lado De Cá Não Necessariamente Na Borda Que A Flor Ela É Bem Clarinha Eu Quero Que Ela Continue Assim Aqui Eu Vou Colocar Onde Que Eu Vou Colocar Rosa Vou Colocar O Rosa Aqui Vou Puxar Aqui Por Esse Lado Você Viu Não Tem Assim Uma Lógica Tem Que Colocar Ali Senão Vai Ficar Feio Não Vai Olha Aqui Coloquei Aqui Vou Descer Um Pouco Você Vai Fazer A Sua E Vai Ficar Bonito Vou Colocar Aqui Em Cima Do Amarelo Deixar Essa Aqui Um Pouco Mais Amarelo Depois A Outra Deixo Mais Clarinha É Então Vou Pôr Um Pouquinho Amarelo Mais Forte Aqui Mais Forte Aqui Também Dentro Da Dobrinha Um Pouco Mais Forte Aqui E Aqui E Aqui Aí Ainda Não Acabou Eu Já Vou Preencher De Amarelo Aqui O Miolinho Agora Vou Te Mostrar Uma Coisa Se Lembra Aquele Branco Que Eu Chacoalhei Eu Marco Ele Aqui A Tampinha Eu Passo Uma Pinceladinha De Branco Em Cima Para Eu Saber Que Esse É O Diluído E Esse Daqui É O Branco Que Não Chacoalha Ele é Duro Quer Quer Diz Ele Não É Duro Ele É Do Jeito Que Ele Veio No Pote Ele É Mais Firme E É Com Ele Que Eu Vou Fazer O Acabamento Com Branco Mais Firme Eu Vou Refazer A Área Tô Trabalhando Com Pincel Númer 2 Eu Vou Refazer A Área De Luz E Agora Com Esse Branco Mais Firme Que Vai Me Dar Mais Sustança Enchimento Eu Vou Trabalhar Uma Luz Mas Essa Luz Não Vai Ser Inteiro Vai Ser Assim Ó Em Alguns Detalhes Eu Coloco Eu Dou Uma Pinceladinha Tá Vendo Aqui Já Fiz Uma Dobrinha Ali Na Folha Aqui Tá Por Cima Então Vou Pôr Um Pouquinho Do Branco Também Vou Dar Uma Disfarçada Aqui Você Viu Que Não Tem Nada Redondinho Então Eu Posso Bater O Pincel E Puxar Fazendo Só Uma Pincelada Aqui Eu Tenho Dobrinha Aqui Eu Tenho Um Fundinho Aquela Pincelada Ali Já Me Resolveu Dobrinha Dobrinha Sempre Vai Estar Por Cima Então Você Pode Sempre Trabalhar Ela Já Com Aquela Pincelada Certeira Aqui Ela Está Bem Redondinha Mas Eu Posso Incrementar Fica Até Um Pouquinho De Relevo Com Dessa Tinta No Tecido Mas É Tão Pouquinho Que O Tecido Vai Absorver Você Deixar Um Relevo Muito Grande Não Absorve Olha Como Vai Ficando Interessante E Não É Tão Difícil Você Precisa Treinar Tem Gente Nunca Vou Conseguir Fazer Assim Enquanto Não Treinar Não Vai Mesmo E Precisa Ficar Igual O Meu De Jeito Nenhum Nem Eu Mesma Consigo Fazer Outro Trabalho Idêntico Uma Pinceladinha Aqui E Uma Aqui Aí Vamos Fazer O Miolo Que É O Que Vai Dar Charme Aqui Para Esse Trabalho Um Pouquinho Do Branco E Eu Vou Fazer Aqui Dentro Uma Meia Lua Estas Meias Luas Elas Tem Que Ficar Exatamente Simétricas Agora Vou Pegar O Meu Pincel Zero Vou Pegar O Rosa Chá Vou Fazer Um Contorno Em Volta Do Miolo E A Partir Desse Contorno Eu Vou Fazer Montes De Pontinhos Tantos Que Nem Vai Aparecer Aquele Contorno Que Eu Fiz Ali Saio De Cima Do Contorno Batendo Para Fora Uma Altura De Mais Ou Menos Um Centímetro Nesse Caso Aqui De Preferência Assim Dentro De Cada Pétala Que Tenha Um São Muitos Pinguinhos Aqui Ficaram Dois Tem Problema Não Agora Eu Vou Usar Um Siena Para Escurecer Um Pouquinho Mais Aqui Dentro Eu Continuo Batendo Em Volta Do Miolo Continuo Batendo Em Cima Dos Pinguinhos Cor De Rosa Só Que A Base Aqui Mais Escurinha E Não Vou Deixar Aquele Risquinho Aparecendo Olha Eu Bato Pincel Em Cima Tá Vendo Deixa Crespinha Agora Eu Vou Preencher A Outra Com Branco Também Com Branco Aguadinho Agora Um Pouquinho Do Amarelo Canário Vou Fazer Aqui Essa Pétala Embaixo Da Dobrinha Puxando Por Um Pouquinho De Cor Aqui Viu Como Eu Coloquei Sem Compromisso Um Pouquinho Aqui Mais Um Pouquinho Do Amarelinho Aqui Mas Não Coloquei Na Beiradinha Um Pouquinho Pra Dentro Agora Vou Pegar Um Pouquinho Do Rosa No Pincel Tenho Aqui Uma Divisão Vou Fazer Mais Um Puxado Assim Dobrinha É Preciso Dar Sombra Qualquer Cor Que Seja Pra Poder Realçar Mais Amarelinho Onde Que Eu Vou Por Aqui Puxar Puxar Puxo Aqui Pelo Meio Também Dobrinha Grande A gente Sempre suja Um Pouquinho Com a Cor Pro Lado De Fora Da Dobrinha Aqui Ó Dobrinha Larga Suja Um Pouquinho Mais Um Pouquinho Aqui Mais Um Pouquinho Do Rosa Vou Pôr Esse Rosa Aqui Em Cima Mais Uma Dobrinha Vou Puxar Também Aqui Pelo Meio Naquela De lá Eu Não Fiz Essa Daqui Ó Achei Legal Fazer Esses Puxões Assim De Dentro Pra Fora Já Vou Preenchendo O Miolinho Nessa Eu Vou Usar Um Pouquinho Do Siena Siena Natural E Vou Saindo Do Miolo Eu Vou Realçar Um Pouquinho Aqui As Divisões A Linha Das Divisões Das Pétalas E Agora Vem As Pinceladas Com O Branco Aquele Branquinho Que Não É Misturado Olha Vamos Começar Daqui Dobrinha Sempre Sempre Tem que Dar Uma Realçada Aqui Também A Gente Pode Fazer Uma Esquina Ao invés De Deixar Redondinho Dobrinha Aqui Aqui Vou Puxar Para Dentro Divisória De Pétala Dobrinha Aqui Eu Vou Deixar Branquinho E Um Branco Meio Irregular Porque Porque A Gente Precisa Separar Essa Daquela Outra E É O Branco Que Vai Fazer Isso Aqui Mais Uma Puxada Depois Que Seca Ainda Vai Mais Um Acabamento Com Branco Que Já Foi Terminamos Ali Terminamos Aqui E Dobrinha Fácil Onde Tem Assim A Pétala Toda Cheia De Cor Você Pode Fazer Essas Linhas Brancas Elas Aparecem Bem Onde A Pétala Tá Mais Branca Daí Não Adianta Fazer Porque Não Vai Depois Que Secar Ela Some Meu Olhinho Vou Fazer Do Mesmo Jeito Que O Da Outra Vou Colocar Esse Branquinho Aqui Com A Flor Olhando Para Lá Vou Por O Branquinho Aqui E Agora Aqueles Milhões De Batidinhas Com Pincel Zero Com Rosa E Depois Um Pouquinho Para Acentuar Com Siena Olha O Trabalho Está Totalmente Seco Então Eu Vou Por Rifar Um Pouquinho De Água Para Um De Ser Toda Volta O Meu Tecido Por Falar Nisso Esse Tecido É Santa Margarida SM Zero Oito Tá Ele É Bem Bonzinho De Pintar Então Bem Úmido Peguei Aqui O meu Pitô Número Seis Uma Pintar Do Amarelo Canário Eu Vou Tirar Todo O Excesso E Vou Fazer Com Amarelo Canário Aqui Toda Volta Só Que Eu Não Vou Fazer Uma Bola Nunca Faça Uma Bola Trabalha Aqui Só Os Cantinhos Não Precisa Fazer Redondo Aqui Esses Espaços Que Entram Por Exemplo Você Não Deve Fazer Para Fora Acompanha Faz Assim Curva Para Dentro Vou Pegar Mais Um Poquinho De Tinta Aqui Não Ali Aqui Por Aqui Nessa Entranha Mais Um Poquinho Nem Se Preocupe De Passar Assim Em Cima Do Trabalho Que Já Está Pronto Porque Essa Tinta Ela Vai Sumir Digamos Assim 50% Não Ela Vai Sumir Uns 40% Por Causa Da Umidade Do Tecido E Como Eu Estou Colocando Bem Pouquinha Tinta Aí Fica Mais Suave Tá Fiz O Amarelo Aqui Ficou Mais Forte Vou Limpar Um Pouco Assim Ó Não Precisava Ficar Aqui Aquela Linha Tinha Que Ficar Assim Ó Começa Fortinho E Vem Sumindo Agora Eu Vou Pegar Um Pouquinho Do Rosa Chá Do Mesmo G Bem Pouquinho Esse Rosa Chá Eu Vou Colocar Um Pouquinho Aqui Ele Vai Pegar Meio Que Em Cima Do Amarelo Vou Colocar Um Pouquinho Aqui Ó Nesse Canto Não Vou Colocar Pra Cá Colocar Pra Cá Saindo Um Pouquinho Pra Fora Só Pra Disfarçar Aquela Linha De Amarelo Que Eu Deixei Mais Um Pouquinho Coloquei Aqui Aqui E Vou Colocar Vou Colocar Um Pouquinho Aqui No Pé Colocar De Quatro Vou Colocar Nesse Cantinho Aqui É Pouquinho Rosa Só Que Eu Quero Que Ele Apareça E Agora Vem O Que Eu Acho Mais Complicado Que Sempre O Pessoal Faz Demais O Cépia Coloquei A Troquei De Pincel Viu Peguei O Número O O 8 Peguei Aqui O Cépia E Tô Colocando Um Pouquinho Do Rosa Chá Nele Pra Ficar Um Pouquinho Mais Leve E Agora Sim Eu Vou Colocar Essa Misturinha Aqui Nas Entranhas O Tecido Ainda Tá Úmido Ó Bem No Cantinho E Agora Eu Vou Trabalhar Assim Com Ele Ó Eu Não Vou Terminar Suave Não Vou Terminar Sumindo Vou Deixar Aqui Bem Escuro A Medida Que Vem Saindo Pra Fora Eu Vou Fazer Esse Movimento Nem Apareceu Nada Vou Fazendo Um Movimento Assim Ó Pra Ficar Meio Manchado Mesmo Um Pouquinho Aqui Também Que É Uma Área De Antranha Que Vai Ficar Bem Escuro Olha É Necessário Que Contorne Mesmo O Trabalho Pra Ficar Bem Marcada Tem Que Fazer Mais Um Pouquinho De Tinta Pinceladinha De Um Pinceladinho Do Outro Aqui Bem Marcadinho Aqui Bem Escuro Mas Também Não Não Precisa Ficar Lisinho Agora Aqui Eu Já Começo Trabalhar Com Pincel Fazendo Assim Um Furacão Ó Por Um Pouquinho Aqui Para Cobrir O Risco Que Tá Aparecendo Furacão Zinho Vamos Crescer Aqui Pelo Meio Você Viu Que Eu Não Estou Deixando Com Muita Tinta E Ainda Vai Sumir Um Pouco Bom Eu Tenho Dois Espaços Aqui Bem Escuros Eu Tenho Que Equilibrar Então Eu Vou Colocar Esse Canto Aqui Entre Os Cabinhos Também Escuro Esse Sépia Ele Não Pode Ficar Puro Ele Não Pode Ficar Aqui Assim Ó Na Beiradinha Ele Não Pode Ficar Muito Diferente Da Tonalidade Que Você Tem No Fundo Se Aqui Tá Bem Clarinho O Sépia Também Tem Que Chegar Aqui Bem Clarinho Não Deve Chegar No Mesmo Tom Que Tá Lá Na Entranha Lá No Profundo Por Um Pouquinho Aqui Só Um Tiquinho Só No Cantinho E Deixo Também Assim Meio Soltinho Não Vou Alisar Muito Não Deixa Aquela Manchinha De Sépia Eu Vou Fazer Aqui No Meio Agora Vou Pegar Aquele Branco Que Tá Do Jeito Que Veio No Pote Meu Pincel Zero E Eu Vou Fazer Algum Detalhe Você Viu Que Eu Fiz O Fundo E Às Vez A GENTE Passa Um Pouquinho Por Cima Eu Passo Eu Não Tenho Dificuldade De 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 Não Tenho Medo De Passar Por Cima Então É Preciso Passar Com Pincel Zero Em Alguns Lugares Aqui Por Exemplo Eu Posso Dar Uma Pinceladinha Ali Nem Precisa Aqui Também Não Precisa Porque Já É Sombra Área De Sombra Aqui Eu Passei Ficou Bem Amareladinho Então Eu Vou Dar Uma Trabalhadinha Com O Branco Fazendo Contorno Mas Não É Aquele Contorno Contínuo E Pesado Quando Você Percebe Que O Risco Tá Aparecendo Igual Aqui Nessa Curvinha Ficou Aparecendo O Risco Então Essa É A Hora Isso É Acabamento Se Você Não Faz O Trabalho Fica Bom Mas Se Você Faz O Trabalho Fica Muito Melhor Às Vezes É Melhor Gastar Um Tempinho E Cada Detalhe Que A Gente Coloca A Gente Percebe Que Ficou Melhor Isso É Gratificante Ó Se Me Deixar Eu Fico Alisando Aqui O Resto Da Vida Então Vou Colocar Aqui Também Realçar Um Pouquinho Aqui Esse Meio Que Miolinho Aqui Que Deu Uma Sumida Meia Lua E E Vou Colocar Um Pontinho De Sépia Aqui No Meio Desse Miolo Que Eu Achei Que Ficou Muito Sumidinho Assim Uma Meluda E Que 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 Vocês Acham De Mais Um Gotas Vou Colocar Uma Gota Aqui Com O Fazer Com Pincel Zinho Número Dois Né Com O Rosa Chá Eu Tenho Rosa Chá Aqui Nessa Região Então Vou Fazer Aqui Assim Primeiro Ó O Círculo Pra Um Lado Pro Outro Dá Uma Esfumada Mas Não Completa Agora Eu Vou Completar O Círculo Só Que Pro Lado De Fora Já Estou Fazendo A Sombra A Sombra Pode Ficar Até Um Pouquinho Maior Do Que Aquela Parte Ali De Dentro Lavo Pincel Pego Branco E Vou Colocar Ao Contrário Se Eu Fiz Aqui A Roda Com O Branco Se Eu Comecei Aqui Com A Cor Com A Sombra Agora Eu Vou Fazer Aqui Ó Eu Continuo Com O Branco Ó Quase Já Deu Por Mais Um Pouquinho Do Rosa Essa É Uma Gota Redonda Ó Meio A Meio E Sempre Depois Que Seca A Gente Volta Com Mais Um Pouquinho Do Branco Para Ficar Essa Parte Aqui Ela Fica Bem Branquinha Tem 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 Ficar Bem Redondinho Vamos Fumar Um Pouquinho Já Para Para Poder Disfarçar Estou Fazendo Agora Com Pincel Zero Ó Fiz O Meia Lua A Gente Quase Completa O Círculo Mas Não Precisa Completar Porque Agora Eu Completo E Vou Esfumar Para Fora Lavo Pincel E Venho Com O Branquinho Naquele Espaço Que Sobrou Ali Preencho Com Branco E Esfumo Para Cima Ficou Mais Clarinho Eu Vou Colocar Um Pouquinho Mais De Rosa Aqui Na Sombra Para Dar Um Suporte Um Pouquinho Maior Para A Gota Você Olhar A Gota De Verdade Você Vai Ver Que Essa Parte Aqui É Incrível Como Você Vê A Linha De Branco Você Vê Onde Terminou A Gota E Você Vê A Sombra É Muito Bom Fazer Observando A Coisa Real Eu Eu Gosto 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 Muito De Observar Tanto Que Geralmente Quando Vocês Me Vêm Fazendo Alguma Flor Alguma Coisa Eu Tenho Uma Referência De Fotografia Ou Uma Referência Da Coisa Mesmo Na Mão É Muito Legal Bom Eu Tenho Duas Aqui Vou Colocar Uma Nessa Também Para Ela Não Ficar Sem Nenhuma Cota Vou Pôr Uma Aqui Nessa Pétala Ó Já Pus O Amarelinho Ali Agora Estou Completando Aqui Com O Branco E Vou Finalizar Com O Pincel Zero Estou Acrescentando Um Pouquinho Do Rosa Porque O Amarelinho Está Confundindo Com A Cor Do Fundo E A Cor Que Você Vai Pintar A Gota Sempre Tem Que Ficar Um Pouquinho Mais Escura Para Ela Aparecer Porque Você Não Acaba Se Confundindo Com A Cor Do Elemento Que Você Que Você Tem De Base Eu Tenho Um Vídeo Que Eu Fiz Ensinando A Fazer Gotas De Várias Posições De Várias Formas Seria Se Você Se Interessa Pelo Assunto É Bom Você Dar Uma Visitada Naquele Vídeo Meu Que É Ótimo Esse É Um Risco De Uma Flor Digamos Simples Grande Você Tem Uma Toalha De Mesa Um Sol Uma Coisa Assim É Um Risco Ótimo Para Se Colocar E Você Pode Tirar Os Galinhos E Você Pode Ir Repetindo Você Vai Ter Um Barrado Ótimo São Flores Grandes E O Fundo Pode Ficar Assim Ou Você Pode Colocar Florzinhas Aqui Não Vou Colocar Eu Vou Deixar Assim Ainda Sinto Falta De Incrementar Um Por Mais O Miolo Então Eu Vou Por Aqui Em Cima Do Siena Uma Carreira De Pontinhos De Sépia Eu Acho Que Agora Vou Ficar Satisfeita Olha Como Real Sou Aqui Tá Bem Mais Delicado A Ideia Era Ficar Delicado Mas Como Eu Gosto De Coisa Colorida Eu Acabo Mexendo 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 E Vou Acrescentando Coro E Vou Deixando A Coisa Mais Forte Então Eu Vou Parar Por Aqui Porque Se Daqui A Pouco Essa Flor Já Tá De Outra Cor Aí Trabalho Concluído Espero Que Você Tenha Gostado Dessa Experiência Pra Você Que Tem Me Apoiado Financeiramente Eu Agradeço De Coração Esse Risco Você Encontra Gratuitamente Na Minha Página www.sonalupinturas.com.br E Agora Vamos Ver Pra Quem Vou Mandar O Beijinho Especial Hoje Vou Mostrar Pra Vocês A Turma Da Eliana Ela É Minha Aluna Virtual Que Mora Em Nassip Raidam Minas Gerais Falei Como Se Escreve Aprendeu A Pintar Comigo Acompanhando O Canal Sonalu Pinturas Diz Que A Cada Dia Tem Aprendido Mais E O Resultado Desse Esforço Tem Se Multiplicado Isso Me Enche De Orgulho E Me Motiva Só Me Resta Agradecer A Deus Por Nos Proporcionar Todo Esse Encontro E É Claro Distribuir Beijos E Abraços Para A Ilma A Janete A Silvana A Ideuse A Aparecida A Lucinha A Maria Das Dores E A Dorinha Meninas Sejam A Sejam Aplicadas E Obedeçam A Professora Eliana Um Beijinho Carinhoso E O Meu Muito Obrigado Você É Especial Tchau Tchau